A Física Federal libera mais uma rodada de saques do FGTS, o Fundo de Garantia. Aqui no Jornal da Manhã, repórter Marcelo Matos. Marcelo, bem-vindo. Como é que vai ser essa nova rodada? Quem pode sacar o dinheiro? Muito bom dia, Thiago. Finalmente um dia de inverno, no inverno paulistano, 14 graus agora. Nós temos aí o tempo que mudou, fechado, céu cinzento em São Paulo. E também a gente sabe que cinzenta a situação do brasileiro, de fato, inflação de dois dígitos, pandemia, agora a guerra, todos os impactos dos alimentos, combustíveis. Então não está fácil para ninguém. E por isso mesmo, a Caixa está liberando o saque aniversário. Você pode fazer adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. O benefício será disponibilizado e ficará três meses justamente à disposição do trabalhador para que ele possa retirá-lo. Só tem um porém. Quando você faz essa adesão do saque aniversário, se houver a rescisão do seu contrato, você for demitido sem justa causa, você não poderá sacar aquele valor da rescisão. Apenas os 40% que envolvem a demissão sem justa causa. Então, claro que o trabalhador, o tempo é difícil, financeiramente falando, mas deve fazer essa adesão pensando justamente nesse aspecto. Neste ano, o governo, a gente sabe que no ano de eleição sempre há milagres, né? O governo já antecipou o saque para os aposentados, já antecipou uma parcela de até mil reais do FGTS aos trabalhadores também. Outras medidas sendo tomadas, mas essa do saque aniversário, então é preciso fazer essa análise por parte do trabalhador, porque se ele faz justamente essa adesão, recebe, então ele não terá, se ele for demitido sem justa causa, a possibilidade do saldo rescisório. Apenas a questão que envolve os 40%, Tiago. É isso, é preciso ficar atento também à regra do FGTS para que não haja prejuízo lá na frente. Marcelo Matos com as informações aqui de São Paulo. Até já.